O tráfego de veículos na ponte sobre o rio Caí, no quilômetro 23 da ERS-122, em Bom Princípio, foi liberado na tarde desta sexta-feira. O ato contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Ela é uma construção que vai servir para todos aqueles que transitam pela ERS-122. E é bom que se registre que esta foi uma obra também iniciada no governo passado, que felizmente a gente conseguiu dar agilidade. Acho que é um fator positivo, muito bom e a continuidade significa que hoje se entrega esta obra que vai servir para todos. O secretário dos Transportes e Mobilidade, Pedro Westphalen, destacou a importância econômica para a região do Vale do Caí. Estamos entregando de maneira rápida e celere uma obra da mais alta importância, uma das vias mais importantes do Estado, que liga uma região altamente produtiva, uma região industrial, uma região agrícola, ao centro do Estado e ao Porto Rio Grande. Também estavam presentes os prefeitos de Bom Princípio, Vasco Bram e de São Sebastião do Caí, Darcy Lauerman. Com um investimento de R$ 3,5 milhões da empresa gaúcha de rodovias, a ponte recebeu um reforço estrutural para aumento de capacidade, passando de 36 para 45 toneladas em seus 253 metros. 14 mil veículos circulam por dia no trecho. 15 mil veículos circulam por dia no trecho. 15 mil veículos circulam por dia no trecho. 15 mil veículos circulam por dia no trecho. 16 mil veículos circulam por dia no trecho.